Nesta segunda reportagem dedicada à Feira dos Santos, saímos do pavilhão Expo Flávia para a rua. Aqui é a autêntica festa. Os mais diversos personagens podem se encontrar por aqui, mas por uma boa causa. A solidariedade também se espalha pelas ruas dos Santos. A Santa Casa procura e todas as rifas têm prémio. Isto é uma causa solidária. Olha o número assim. É um copo. Copos, sim. Vamos aqui escolher um copo bonito para ficar na televisão. Olha ali. É este. Pronto, é este. Vai para Lisboa este. Vai. Vai. Os mais incríveis objetos podem se encontrar nos stands de oportunidades. É para acabar. Perdemos a cabeça. Ponha aí a publicidade. Voltamos ao pavilhão Expo Flávia. E no caminho, Carlos França com um copo pendurado e a imagem que ficou com o look Halloween. Um copo pendurado, um copo pendurado e não se pode dizer os que eu bebi, nem nas provas comentadas, nem nas provas do resto da feira. Retomamos a conversa com Sofia Borges da Wine to Eat, uma vez que queremos saber de onde partiu a ideia. Esta ideia da Wine to Eat surgiu num jantar de amigos, onde, portanto, à mesa estaria uma garrafa de vinho e alguém, em tom de brincadeira, lançou a questão e se se pudesse comer vinho. Pronto, uma das pessoas que estava presente, que, portanto, foi a pessoa que originou todo este processo, ficou com aquilo no ouvido, começou a pesquisar, a tentar perceber que tipo de produtos é que poderiam ser confeccionados com vinho, que tipo de parceiros é que nós poderíamos, portanto, tentar obter e foi basicamente assim que surgiu todo o processo em Tweet. É muito bom, este vinho é muito bom, bom vinho branco de Portugal, casa grande de 26, muito bom, muito bom, recomendo a todo o mundo que o prove e que venha a visitar Chávez. A participação de produtores e engarrafadores espanhóis não foi muito expressiva, mas Ruanda e Bodega e Vinhedo, da denominação do Arco de Valdiorra, esteve presente e mostraram satisfeitos de serem convidados nesta primeira edição. Nosos vinhos temos de várias qualidades, temos espumosos, empezamos pelos blancos, temos un godello joven, temos un godello sobre lías, temos viños tintos en barrica, 3 meses, 6 meses e 12 meses, temos un criança tamén que é de Sousón. E os espumosos temos blanco, rosado e tinto, un dos primeiros do mundo de godello. Toda a uva que utiliza é segodello, não? Não, como blanco, sim, como blanco é segodello e depois, como tintos, temos Sousón, alvarello, tempranillo e garnacha. Qual é o melhor? O sea, a variación, eu creo que o cupax dos viños tamén facilita muito a calidad. Por exemplo, a mencía temos 85% de mencía, pero para dar un pouquinho de acidez, usamos um pouquinho de garnacha ou um pouco de Sousón. O sea, a nossa exportación mayor é a Suíza. Por qué? Pois non sei se veis que os viños caem ben ou non sei o motivo para a nossa importadora más grande en Suíza. Não podemos omitir a pregunta por que a sua participação neste evento. Pois, sendo praticamente migrantes como nós somos, gostamos também de ajudar os veciños de outras nacións, porque tamén eles nos ajudan a nós. Porque ven a España e isso eu creo que influye no comercio, na abertura de... O sea, que nos ajudan muito a abrir mercados en colaboración con outros países. Hoje estamos fazendo sobre 130.000 botellas. Isso é muito, non? Oye, relativamente é muito, pero non, nos queremos chegar sobre 300.000. Producción propia como é esta. Que bodega temos? Não, a bodega sí, a bodega xa foi feita para sobre 800.000, 900.000 kilos. O sea, trabajar xa é previsión de un futuro amplio, non? Amplio. Amplio dado que temos un filho a tres netos e unha nora que están totalmente blocados nestos. Blocados? Sí, sí, sí. Ainda bem, non? Sí, sí, sí. Observamos un casal con una grande empatía e colaboração. Pepe Núñez quer saber más. Senhora, você dentro da empresa, que é o que faz? É a cara amável? É a que está ante o público? A que vende? Como é? A sua funcional? Bueno, eu estou mais detrás do meu marido. Ah, então non é que está moi á frente. É usted que controla o final de tudo, non? Un pouquinho. Ah, está bem, como sempre. Claro, sí, sí. É verdade, Rogelio, é que é unha coisa que non é maneira. É o que nos queda de dizer de sempre, senhora sí. Tu sempre tens a última palabra, non? Senhora sí. O vinho está uma delícia. Sou do Brasil e estou adorando a cidade de Chaves. Muito bom. Palmeirinho da Inglaterra. Isto o que é? Isto é um romance de cavaleria do siglo XVI, escrito por um português de Tras dos Montes, chamado Francisco de Moraes. Bom, antes de tudo, por que você não me fala em português? Posso falar em português? Por favor, eu falo portuñolo. Você é português? Eu português. Vá, avante. Portanto, um livro escrito no século XVI, por um transmonterno chamado Francisco de Moraes. É um livro que é citado, curiosamente, no Dom Quixote lá mais. Quando o Dom Quixote vem pela primeira vez a casa, o Cura manda queimar todos os livros, menos o Amadias de Gauda e o Palmeirinho da Inglaterra. E é escrito por um antepassado dos três produtores deste vinho. Este vinho resulta da associação de três produtores com quintas aqui em Chaves, em freguesias distintas, mas aqui em Chaves, e, enfim, o traço comum que existia era justamente sermos todos antepassados, antepassados, descendentes desse senhor Francisco de Moraes. E, por isso, em homenagem ao livro da Il Palmeirinho. Bom, e como é este vinho? O que tem de importante e de diferente? Pois, o que tem de importante são as características muito minerais e frutadas, que são características dos vinhos de Trás-dos-Montes, principalmente dos brancos, que, para já, é o único tipo que temos. De diferente é, porventura, uma certa exuberância que lhe é dada pelo Moscatel, que o torna, enfim, um vinho com alguns sabores ou com alguns aromas, enfim, de pessegueiro, de melão. Isso depois é muito variado, Muito variado. Muito variado, conforme o próprio olfato, enfim, de quem está a prová-lo. E a produção? A produção, enfim, este é o segundo ano que estamos a produzir, produzimos 5.500 garrafas de branco. Esta, na Vendima, agora, de 2015, enfim, vamos contar no branco triplicar essa produção e já a lançar também um tinto, aproximadamente 3.000 garrafas de tinto e cerca de 1.000 de rosé. Como está o ambiente vitivinícola em Chávez? Pois eu penso que há um renascimento das cinzas, se assim se puder dizer. Trás-dos-Montes, enfim, e penso que esta zona de Espanha, aqui ao pé, foram, enfim, durante algum tempo, parentes pobres desses mesmos países. E agora penso que há vontade, quer das pessoas que cá estão, quer das autoridades, em fazê-las renascer. E agora penso que a gente tem essa questão. Saúde!